Olá, hoje a gente vai começar com uma parte de mobilidade. Primeiro, vou segurar o cabo de vassoura, vou pedecer aqui nas costas, vou segurar com a mão por fora do meu quadril, pernas estendidas. Vou fazer o enrolar da coluna e depois o movimentar do ombro. Então, desço enrolando o vértebra por vértebra, cheguei no meu limite, subo o meu braço o máximo que eu conseguir. Se estiver muito fácil para você, é só fechar um pouquinho mais as mãos, ok? Se estiver muito difícil, afasta um pouquinho as mãos. Dez movimentos desse. Depois, de barriga para baixo, a gente vai fazer a extensão de coluna. Mãos na altura do rosto, vou levantar na ordem. Cabeça, peito, estendo os cotovelos, relaxando o peso do quadril e do abdômen. Empurra o chão e olha para frente. Ombros ativos, cuidado para não relaxar os ombros. Volto o cotovelo, peito e cabeça. Daqui, a gente vai estender o braço na lateral. Essa mão vai ajudar a empurrar o chão. Vou levar meu pé lá na direção da minha mão e volto para o escorpião. Vou fazer cinco para cada lado do escorpião. Com a sequência, vou virar de barriga para cima e fazer o spine rotation. Então, a gente vai deixar a perna na lateral. Vou segurar aqui o joelho flexionado. Vou fazer o movimento. De ali até o chão. Segurando aqui o joelho, vou forçar o meu braço para o lado máximo que eu conseguir. A cabeça acompanha e a perna aqui não vai sair do lugar. Fiz cinco para cada lado. Fez cinco florentio. Barriga para baixo de novo. Corpo agora mais ativo. Braços estendidos. Levo ao lado do quadril. Volto lá para cima. Fiz dez. Fez cinco florentio. Entrei na posição da prancha. Braços estendidos. Ombro longe da orelha. Só essa movimentação escapular. Péz também. Agora a gente vai entrar no nosso aquecimento. Vou começar com cinco esprows. Pernas afastadas. Braço estendido. Minha perna vai e volta rápido do chão. Fiz cinco esprows. Aí vou fazer cinco burps. Agora sim, encostando o peito no chão. Perna afastada. Travo na direção das mãos. Levanto. E faço um salto. Na sequência, cinco movimentos do escapulado. Pull up. Mão por fora dos ombros. Ombros na orelha. Ombros longe da orelha. Cinco movimentações. Sem mexer o cotovelo. Vou fazer cinco carnoinhas. E por último, vou pegar um peso, uma mochila. Vou fazer cinco shoulder pés na força. Trava todo o corpo. Empurra. E volta. E aí terminamos o aquecimento. Hoje na nossa técnica, a gente vai fazer um trabalho de força de abdômen para ajudar o movimento do Toast Bar, que é o pé na barra. Então, eu vou deitar de barriga para cima e as mãos vão ficar apoiadas aqui no chão. A gente vai começar da maneira mais fácil, que é um rolamento para trás, tentando tirar o quadril. Então, flexiona o joelho, empurra a mão no chão, tira o quadril e volta. Se essa movimentação estiver muito fácil, a gente vai fazer com a perna estendida. Então, esse é o movimento do Candle Stick. O segundo movimento da técnica, a gente vai pegar o peso, o maninho, o querabel e fazer o shoulder pés, que é um movimento de empurrar na força. Então, o abdômen contraído, estabilizado, corpo retinho. Vou empurrar de um lado, o cotovelo fica um pouquinho, à frente da linha do ombro. Lembra que eu não posso deixar relaxar aqui no abdômen. Corpo bem firme e peso um pouquinho à frente. Como a gente vai fazer esses dois exercícios? Vai ser no sistema de emão. Então, no primeiro minuto, eu vou fazer três a cinco movimentos do Candle Stick. No segundo minuto, eu vou fazer cinco movimentos do Shoulder Pés para cada lado. Então, procura achar um peso mais pesadinho para você fazer. No terceiro minuto, eu vou descansar. Então, a gente vai fazer seis rounds. Um sistema de emão. Importante, são 18 minutos dessa técnica. E no nosso ódio hoje, a gente tem um ódio bem simples, que faz parte do Open 12.1. A gente vai fazer um movimento só, que é o burping. Então, lembra. Pés afastados, vou descer a mão na direção do chão. Quanto mais rápido a minha perna for para trás e voltar, melhor. E na hora de subir, se o meu quadril subir mais rápido, também vai ficar mais fácil. Então, mão no chão, perna vai, quadril que vai subir, trazendo os pés perto da mão. E eu salto com o corpo estendido. A gente vai fazer um unwrap, ou seja, o máximo de rounds possíveis em sete minutos só do burping. Então, o resultado do nosso ódio hoje vai ser a quantidade de burps que eu fizer dentro de sete minutos. Tenta olhar o tempo e ser constante a quantidade de burps que você fizer a cada minuto. Isso vai te ajudar a manter uma frequência na hora do ódio. Bom treino! Bom treino! Bom treino! Obrigado.